Prepare-se para aprender uma das sobremesas mais deliciosas que você vai comer nessa vida. Eu confesso pra vocês, do fundo do coração, que quando eu fiz essa sobremesa, eu comi a travessa inteira sozinho, pouco a pouco. Pouquinho a cada dia eu fui acabando com ela, porque ela é especial, ela é muito gostosa mesmo. É sério, pessoal, eu nunca fiz uma sobremesa tão fantástica igual essa. O sabor é equilibrado, é incrível, vocês têm que fazer. Serve aí pra Natal, pra Ano Novo, pra Páscoa, especialmente pra qualquer época do ano, porque ela é divina de verdade. Eu sou o Alex Grani, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. E aí uma panela, vamos começar colocando duas latas de leite condensado. E uma xícara de chá de amido de milho. Vamos misturar bem pra dissolver esse amido. Dissolvemos o amido, acrescente uma colher de sopa de manteiga. Junte 10 colheres de sopa de leite em pó e continue misturando. Coloque também uma caixinha de creme de leite e continue misturando. Vamos mexer bem até ficar homogêneo e depois acrescente duas xícaras de chá de leite. Misture bem. Agora é só ligar o seu fogo em fogo médio e vamos mexer sem parar até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Olha só pessoal, o ponto que chegou tá grossinho, já tá desgrudando do fundo da panela, pode desligar o fogo. Olha só, agora que tá grossinho, eu já deixei dar uma misturada aqui de uns 10 minutos nesse creme. Eu vou acrescentar 200 ml de chantilly batido. Eu fiz o meu na batedeira, você pode também comprar um chantilly pronto, não tem problema. Então vamos colocar tudo e misturar delicadamente. Já tá tudo prontinho, você vai precisar agora de uma forma de 30 cm de comprimento por 20 cm de largura e 6 cm de altura. Eu tenho aqui 600 gramas de nutella. Ai Alex, mas nutella é caro, o que eu faço? Gente, faz uma cozinha especial, faz uma forcinha, se você não tiver nutella, compra um creme de avelã qualquer aí, de qualquer marca, porque essa sobremesa vale a pena e eu assino embaixo. Nós vamos pegar aqui então o nosso creme de avelã, com uma colher nós vamos espalhar pela nossa forma, da forma que eu estou fazendo. E despejar o creme por cima. Por cima do creme nós vamos colocar mais colheradas de creme de avelã e misturar. Com creme, mais colheradas de creme de avelã e misturar. E despejar o creme de avelã e misturar. E despejar o creme de avelã e misturar. esse aqui, porque realmente eu comi tudo esse negócio. É muito bom. Quando você coloca ali o creme de avena por baixo, entre camadas, a Nutella na geladeira, ela vai endurecer, pessoal, e vai ficar parecendo camadas de um brigadeiro, de alguma coisa assim, só que não é um brigadeiro. É a Nutella congelada que fica muito mais gostosa, pessoal. Sério, faz aí, faz, só faz. E agora a gente leva pra geladeira, então, e vamos ver como é que vai ficar. Mais ou menos aí umas duas horas até esse creme endurecer. Enquanto a nossa sobremesa está lá na geladeira, eu vou fazer aqui uma ganache. Isso é opcional, se você não quiser fazer com ganache, não tem problema, a sobremesa da geladeira já vai estar pronta. Mas como eu gosto de chocolate, eu vou dar esse toque especial. Aqui tem 200 gramas de chocolate ao leite, eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas se você quiser, pode derreter no fogão em banho-maria. Eu derreti aqui o meu chocolate, vou acrescentar agora uma caixinha de creme de leite e misturar bem até ficar homogêneo e virar uma ganache. Olha só, pessoal, fala a verdade. Dá até dó de jogar essa ganache por cima, porque está muito bonita essa sobremesa, mas eu vou fazer esse sacrifício porque eu sou um chocólatra. Então, eu vou distribuir aqui o nosso chocolate. Espalhar com a ajuda de uma colher e levar novamente à geladeira, deixando lá por uns 30 minutinhos para essa ganache endurecer. E olha só, pessoal, que lindo, que cremoso. Olha, ai meu Deus do céu, é sério, que top. Façam que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Bye, bye. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri